Vai, Ratti, vai! Oh, oh, parece que o Ratti vai pegar as doninhas! Cuidado! Oh, não! Não, 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 não! Oh, é que nem pensem! Sim! Suílos de reio! Charlatóis! Ajuda! Oh, não! Eu não entro na água! Desculpa! Parece que nada pode parar as doninhas agora! Estamos em casa e secos! E é na casa do Tote que vamos secar o resto! Ratti! Não podemos deixar as doninhas vencerem! Se o fizerem, elas decisão não ficar na mansão do Tote para sempre! O quê? Aquelas malvadas! Receio não poder ir a lado nenhum! Não com isto! Certo! Vou pedir a toupeira! Não saias daí! Não é que tenho a grande escolha, na verdade! Rema! Rema! Estou a apanhar-lhe o jeito, Maurício! Mais depressa, toupeira! O Ratti precisa da tua ajuda! E o Tote precisa da minha! Tu ouviste a toupeira! O Ratti precisa da ajuda! Rema! 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 Parece que as doninhas decidiram deixar o rio fazer o trabalho duro! Mas quem é este? A dar um salto tardio! Estou a chegar, Ratti! Toupeira! Bons olhos te vejam! Permissão para subir a bordo? Sim! Anda! Não consigo fazer isto sozinho! E nunca deverias ter de o fazer! Desculpa, amigo! Vamos, pessoal! Mostra-lhe aquelas doninhas que ninguém vence o incrível Sr. Toad e os seus amigos! Tens sorte em sermos amigos! Toca a bombear! Já! Pega-nos, Ramos, toupeira! Acabo de me lembrar da limonada deliciosa que me trouxeste! Esta não é hora para limonada! Oh! Há sempre tempo para uma limonada, toupeira! Experimenta! É uma novidade! O que é que se passa? Ai! É uma novidade de mim! Obrigado, Riso! Agora é que já vemos tudo! O Toad aparece do nada para ser o primeiro a cruzar a meta! Seguido de perto pelo toupeira e pelo Ratti! Suíde! Uhul! 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 Uhul!